Música Pois é, eu cortei o cabelo Isso foi devido a um foda-se matinal É quando você acorda e fala Foda-se, vou cortar o cabelo E eu fui Mas que nada, cabelo cresce de novo E bem-vindos ao primeiro Assopro Unboxing Assopro Unboxing Não Caixa Postal dos Brod Que todo final de mês Eu vou na Caixa Postal da Sobra Fitas Pego tudo que o pessoal mandou e faço um vídeo É bem legal, eu acho que a ideia vai ser bem legal Vai ser legal E eu ainda não tinha feito nenhum vídeo avisando disso Então, esse aqui é o primeiro e já é um aviso a todos Vocês podem mandar a sua cartinha Ou qualquer coisa legal pra mim Pra Sobra Fitas, né, pro canal Que eu vou fazer um vídeo Todo final do mês abrindo tudo Beleza, campeão Crianças, não brinca com faca Isso aqui é uma faca perigosa Cuidado Devo ter quebrado tudo já que tá nessa caixa Ana Carolina Geraldes De São Paulo, capital Vamos abrir o pacotinho Terminei Olha só o que ela mandou Um mini cubo mágico Eu vou ter que montar isso aqui Montei Temos mais aqui um Bob Esponja Esse aqui é aquele que viu nos sucrilhos, né Eu tenho alguns Muito obrigado Estou pronto E uma cartinha, vamos ler Eu tenho uma confissão a fazer Eu não vou ler porque eu sou analfabeto Eu não aprendi a ler Não aprendi a escrever Bem, meu nome é Ana, tenho 15 anos E apesar de nunca ter tido um videogame Além do DS Eu sempre passei horas vendo meu irmão jogando Mas enfim, o que eu queria mesmo dizer É que adoro seus vídeos e que sou sua fã Sei que isso talvez seja meio pessoal Mas você vai no show do Black Sabbath Vou, eu vou no show do Black Sabbath em São Paulo Então se mais alguém for no show do Black Sabbath Nós podemos conversar e se encontrar lá Vai ser bem divertido Bom, é muito difícil escrever uma carta Pra quem você admira Continua desse teu jeitinho engraçado E eu te enviando um mini cubo mágico Que já desisti de montar É, eu vou ter aí rapidinho Muito obrigado, Ana Muito obrigado pela consideração Pelos presentes Pelo cubo mágico que vai Fazer parte da minha coleção Eu ainda não tinha um mini Agora eu tenho Esse aqui é um pouco mais pesado Tem um plástico aqui Quem me enviou foi o Eber Gomes O nome tanto quanto distinto O nome é legal Eber Eber Ele é de Goiânia Goiás Vamos passar faquinha Vamos passar faquinha Vamos passar faquinha Ninguém pode negar Caralho, eu me cortei Crianças, não brinco com faca Mandou uma revista também E um jogo O que que tem aqui? Uma cartinha Se liga Mais de 300 games em flash Da Digerate Nossa, eu já comprei Muita revista da Digerate Esses CDs que você acha Que vem uns puta Jogo massa Não sei o que lá Engana Se chega em casa Só tem um monte de joguinho em flash Muito obrigado pelo CD Vou guardar com carinho Aliás, eu não tenho mais nenhum Então esse aqui vai pra coleção Ele fez uma redação aqui Vou dar umas linhas E aí Guzang Tudo bom? Tudo certo? Tô te mandando Essas revistas aí Mas leia E depois me devolva Como assim? Você quer que eu te devolva? Uma classificação games E outra nem tanto E manda também esse jogo Que não funcionou No meu Windows 95 Se funcionar no seu Você pode ficar com ele Falou Uma classificação games Olha que capa bonita, cara E atrás tem o Dexter Do Cartoon Cartoon Os bons tempos de Dexter Tem uma gostosa aqui no início Os desenhos do Resident Evil Enfim Meu Deus, um tuberclose Agosto de 2001 E uma Any Gamer Brasil Uma revista da Nintendo Um show Tem os negócios de recortar Fazia tempo que eu não via isso E o Eber Ele tem um blog de games Que recentemente ele fez uma entrevista Escrita comigo Eu achei bem legal a entrevista Eu falo de bastante coisas Que talvez você não saiba Ou você queira saber Então Tá aqui embaixo do vídeo Após terminar esse vídeo E você vai lá e vê Ninguém pode ir negar Esse aqui É do Guilherme Fênix De São Paulo, capital também O maluco selou isso aqui Com um cadeado, velho Não consigo abrir Nossa, que da hora, velho A fita do International Superstar Soccer Muito massa mesmo Originalzinha Tem até a caixa dela Estado velho, né Mas olha que da hora Nunca tinha visto a caixa desse jogo Ah não O cara mandou manual também, velho Nossa, isso aqui é um grande presente Pra quem gosta de colecionar Muito obrigado, Guilherme Nossa, muito massa E uma car... e um bilhetinho Ele pediu pra vocês passarem no canal dele É o The Click Gamer Bem legal, recomendo Sou amigo do Guilherme Já troquei muita mensagem com ele Passe lá depois E pra finalizar Essa caixinha bonitinha aqui Enviada pelo meu amigo Will Pra quem acompanha o canal do Sr. Wilson Já ouviu falar da loja Mercado Anime Então, o Will é dono dessa loja E ele me mandou uns bonecos E vamos ver então Bonecos, não sei o que ele mandou Surpresa Passar a faquinha Tô cerrando a caixa Então aqui tá o papelzinho da loja dele Mercado Anime Tem bastante coisa pra diversos gostos Desde os mais old gamers Até os pessoal mais novo e tal Ele mandou um bonequinho do Goku Pesado, velho Que que é feito, que chumbo Caiu no chão Tipo, é pesadinho Bem consistente Muito, muito da hora Se liga E tem um pedestal aqui Um pedestal, um suporte Pra ele ficar de pé Belo Goku Muito show Vamos pra próxima coisa O que é isso aqui? Uma Almôndega Ele mandou uma comida pra mim Uma Pokébola Que da hora, velho Muito bem brulhado Tem um Pokémon aqui dentro Muito bonita Muito bem acabada Nossa Vamos ver que Pokémon que é Cês me desculpem Eu gosto de Pokémon Já joguei Pokémon Red Joguei Game Boy Criança e tudo mais Mas eu sou muito idiota Eu não sei o nome de Pokémon Tipo, esse aqui Eu não sei que Pokémon que é Cês me falem Quem é esse Pokémon? Ele mandou um monte de coisa Isso aqui, que que é? Um colar Um colar do Assassin's Creed Show Massa Um Luigi Muito show É, só voltava o Mario Pra fazer companhia Aqui está o Mario Pô, sensacional Muito obrigado, Will Eu faço questão de falar da loja dos caras novos Mandaram um monte de coisa, velho Muito obrigado mesmo Então é isso, pessoal Muito obrigado a todo mundo que mandou A Ana Ao Guilherme Ao Guilherme Ao Weber E o Will Muito obrigado mesmo, tá? E se você quiser mandar essa coisa e tal Eu faço todo o final do mês Repetindo Todo o final do mês eu vou fazer esse quadro Então, cês podem mandar Não importa se cês mandar no começo do mês Metade Eu não vou abrir Eu vou guardar tudo pro final do mês, beleza? Pra fazer o vídeo e tudo mais A caixa postal do canal está aqui embaixo na descrição Caso você esteja interessado E esse foi o episódio piloto dessa série Espero que vocês tenham gostado realmente Muito obrigado, pessoal E valeu Eu tô aqui editando vídeo E como de costume Eu esqueci uma coisa O canal A Sobra Fitas Junto com o Mercado Anime Tá fazendo um sorteio É, de um controle do Nintendinho Pro computador Sensacional Então participa aí O link do sorteio está aqui embaixo Com todo o regulamento Basta você curtir a página do Mercado Anime No Facebook E tal, 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 tal Vê aí